O sistema de som da Arena Corinthians... Aí galera, aqui é o Fiel Corintiano, gravando um vídeo pra vocês aí, só pra dizer que, infelizmente, eu acho que estamos eliminados do Campeonato Paulista por seguintes situações. André Sanches é o grande culpado de tudo isso, né, de não investir no time, fazer poucos reforços, e agora, lógico, né, a culpa vai toda pra cima do Thiago Nunes, que está começando agora também, acho que não cabe a nós classificar o trabalho do cara, que pegou um time ruim de 2019, e só trouxe duas, três peças, e ainda perdeu três jogadores aí importantes, né, que no caso Ramiro, Danilo Avelar, e complicado, né, eu acho que é muito difícil nós classificar, vamos ficar de fora das finais do Paulista esse ano, pra nós, corintianos, isso é muito vergonhoso, já que estamos eliminados da Libertadores, somos motivo de piada agora de todo mundo, né, todo mundo já nos comparando a portuguesa, e infelizmente, se o Corinthians não abrir seus olhos, não, que eu estou desrespeitando a portuguesa, que eu gosto muito da portuguesa, e achei super injustiça o que fizeram com a portuguesa, né, mas, infelizmente, acho que o Corinthians já está eliminado no Campeonato Paulista, já não tem mais esperança, provavelmente, iremos depender da ponte preta amanhã, se a ponte preta empatar ou ganhar do Guarani, a gente tem chance, se o Guarani ganhar, já estamos fora, né, e uma vergonha, mas vamos erguer a cabeça, né, ver o que esses pés de rato fazem aí, como diz o Neto, quem sabe, né, o Corinthians ainda consegue chegar às finais aí do Paulista e reverter essa situação, a gente que é corintiano não pode perder a esperança, mas é muito complicado, né, um jogo bem complicado, um jogo difícil, estamos vendo aqui na Fox Sport, aqui o repórter falando sobre o jogo do Corinthians, e é complicado, vamos lá, né, e se inscreva, dê o seu like no canal, desânimo total com esse jogo do Corinthians, sexta vitória do jogo sem vencer, mas vamos lá acreditar, quem sabe a gente ganha nos porcos domingo e reverte essa situação, né, um abraço e até domingo que vem.